Ô Mike, dá pra cabida dele Tá bem certinho Aí gente, o novo começou agora Brinquim vs Michael Para e ímpar Nos pau Jogar com Mil reais Mil reais na melhor de três Se a gente quiser apostar esse jogo aí Esse jogo vai dar negro Tá querendo apostar que o jogo vai dar negro O grupo inteiro, o pardal Aí pessoal, tem quatro E não tem um like Cadê o like? Cadê o público? Dorme não, gente Ó, vou mandar um abraço aqui pros meus amigos lá de Uberlândia O César de Uberlândia Aqui você deve ir lá safado Juninho O César Tem o Juninho, tem o Tigrão Tem o Neguinho Tem o Leninho Tem o Valtinho Tem o Xerinho Tem gente demais lá Eu não tô lembrado de muita gente aqui não Vou falando aos poucos aí Beleza? Abraço pra todo mundo de Uberlândia Meus amigos de Uberlândia E aí vai um abraço pro meu amigo lá de Anápolis Goiás Meu amigo Genilso Meu amigo Rogério Meu amigo Chimbaray Aí abraço pra todo mundo aí Pra minha filha também Angriele Que mora lá em Anápolis Graças a Deus sim Tem pensão, safado O povo não deixa eu ver Cadê os comentários, gente? Eu tô querendo que o povo fale alguma coisa Que ninguém fala nada Um jogão desse Ó Maito versus brinquedo Nos pau Parem, infa Viu, gente? Jogão Live aberta agora Sem nenhum live Aí sim Mas tá bom Vamos continuar Ao vivo Diretamente de Votorantim Interior de São Paulo Ó, deu live Diretamente do Pardal Gente safada Que tá igual eu Não joga um jogo Não mata uma bota O Goianinho devia ser narrador de futebol Acho que não joga um jogo Assim, tipo de galinha O Goianinho fica rodeando o salão inteirinho Com o tapa na mão Não joga um jogo É porque eu sou pobre, gente Se eu tivesse o dinheiro Eu rasgava o jogo Em 2012 conheci o Goianinho Ele tinha 83 patrão E rasgava o jogo Do Brasil inteiro É Isso aí é na Janina Fevereiro de 2012 Não tava sem nenhum Esse pardão Que safado Cadê? Vamos falar alguma coisa? Vai? Não Vamos falar nada? Então Tá falando aqui pro salão É, aquela época era bem molinho Dez me ganhar Safado O Charga vem, matava as bolas tudo Já deu terra nele Pinhada de vez Gordinho, Filipinho Tava terra nele Só direto É verdade É brincadeira não Muita história Essa classe tá ao vivo aí O Gordinho O Gordinho Não, o Filipinho Fala que nunca jogou comigo Vem jogar comigo Ninguém tem tudo não Você chegava, hein Se era novo Tinha que ir 17 anos Tinha que estar com 60 Sem vergonha Caralho, Marca Que nego bandido, hein Não, você que é, tu mocha Cadê, gente? Não vai falar nada não Vai ficar tudo quieto Vamos embora, então Vamos sair daqui Ninguém vai falar nada Ninguém vai falar nada, hein? Não, com você Ele vai escolher Isso Acabalhar a sua filma lá Ah, aqui Tinha escondido o bate-papo Agora que eu vi Daniel Cavalcante Bom dia, bom dia Cabeção é ruim Você viu a bola aqui Lerou com o dentão Ixi, errou mesmo Ah, uma lupa do Maico É, o Maico tá aqui jogando Acabou de errar uma bola aqui também Parece que vai viajar Esquerdinha tá preso Por quê? Esquerdinha tá preso Já tem tempo já, gente Esquerdinha quase matou um cara lá em Minas Esquerdinha tá preso aqui, né? Não, não é daqui, não É outro Bom dia a todos Cristiano Arcandes, bom dia Rai Ruiz, obrigado Obrigado Vou falar então, Goiirinho Eu não durmo enquanto tiver jogos Eita, aí sim, Paulo Júnior Aí, ó Paulo Júnior, meu amigo lá de Aonde que é? Paulo Júnior, né? De Araguari, né? Araguari, Minas Gerais Eita, aí sim Tamo aqui, Paulo Júnior Alô pra Valdeir de Araripina Pernambuco Oi, tá aí sim Alô então, Valdeir Pra você lá de Araripina Olá, boa madrugada Anderson Barbosa Boa madrugada Fala aí pra Para o Maicon Que sou fã dele Meu sonho é conhecer ele Arilson Monteiro Beleza, Arilson Ele tá jogando aqui agora Por enquanto Não podemos falar com ele Mas A hora que puder eu falo Aqui Lucas Fec Aqui é madruga Todinha Só assistindo Sinuquinha Opa, valeu Lucas Obrigado Isso aí Pessoal Isso aí, pessoal Erson Monteiro Ok, ok Isso aí Obrigado pela compreensão Almir Silva Manda um alô pra galera De Campina Grande Sou fã do Maicon Opa Também sou fã do Maicon Quanto tá valendo o jogo? Mil na melhor de três Mil na melhor de três Mil na nega Viu, gente Mil na nega Pariímpa nos pau O Brinquim ganhou a primeira Jogo bonito, hein É, com certeza Pariímpa nos pau Patricionado e o Neguinho Neguinho já pegou o Brinquim É Neguinho Neguinho patrocina o Brinquim Não dá pra mim Não dá pra mim Não dá pra ele Não dá pra mim Alô pra meu Crato Então vai o Alô pra meu Crato Qual o milímetro da virola deles Então ele, acho que joga a minha Aqui, o Brinquim tá jogando o meu taco Minha virola é de doze Beleza Beleza E eu acho que o Mike também deve jogar com a virola de onze ou de doze Todo mundo joga com a virola grossa, eu acho A maioria Cadê o Pernambuquinho? Sou fã dele Então o Pernambuquinho Acho que tá lá no Maranhão É fã dele, dá um taco Pernambuquinho Aí o Pernambuco falou Se você é fã dele, dá um taco pra ele Que ele quebrou o nele Dá um de ferro Que isso Pernambuco Alô pra Alagoa Grande Paraíba Terra de Jackson Pandeiro Sou fã do Michael É isso aí Anderson Barbosa Fã do Mike Elison Monteiro Que é do Crato, mano Vixe, eu também não sei Alô pra galera do Rio Grande do Norte Daniel Daniel Pacheco É isso aí Alô pra galera do Rio Grande do Norte Elison Monteiro Sim, sim Beleza, beleza KKKKK Tamo junto Tamo junto Valeu Romário Barcelos Valeu Alô pra aí Edis Brau Fã do Baianinho Imperatriz Maranhão Opa Isso aí Fã do Baianinho Também Rogério Saúde Goianinho Pode falar Com o Michael Que é o Rogério Teixeira Aqui Aqui na torcida Ele vai reclamar não Ah, beleza Vou falar pra ele, Rogério Eu conheço você Depois que ele tacar Eu falo pra ele Rogério tá mandando abraço pra você Lá do Teixeira Meu amigo Rogério Um abraço aí, meu irmãozinho Aí, ó É nóis, mano Rogério Aí sim Dá um salve no Pardal Aí, sou fã dele Aquele Pardal O Pardal tava aqui do meu lado Em gato, sem vergonha Descarado Rai Ruiz Quem você acha que atualmente É o maior força do Bolinho O Michael Baianinho É, tá complicado Mas eu ainda vou no Baianinho Eu continuo Isso aí não Porque se jogar em dez mesas Eu acho que o Michael pode ganhar em poucas mesas Não vai ganhar em todas igual o Baianinho O Baianinho é mais forte Nesse sentido Eu acho Beleza? Um alô pra Gamera de Altamira É igual aqui Eles jogaram em quatro mesas O Michael ganhou em uma mesa Mas nas outras três ele perdeu Beleza? Um alô pra Gamera de Altamira Pará Então vai um alô pra Gamera Gamera de Altamira Lá do Pará Bruno Afonso Elson Souza Miranda Fala Goianinho Aqui é o Zezão De Joinville Já jogamos junto Opa Beleza, Elson? Zezão lá de Joinville Isso aí Já jogou comigo Ele tá falando Me ganhou, foi? Tô brincando Beleza Um abraço pra vocês E é emendado Com Juazeiro do Norte O Crato, pessoal Ah, beleza Não tá lembrado não Juazeiro do Norte Jazeiro do Norte Fica na divisa da Bahia Com Pernambuco, né? É isso, Monteiro Eu conheço lá Um alô pra Gamera Gamera Gamera? Um alô pra Gamera Manda um alô pro Mico Aqui do Rio de Janeiro Tô fã do Baianinho E do Michael Joga muito Verdade Joga muito mesmo Com certeza Todos os dois Fortaleza Boa noite Na sua opinião O Michael pode se tornar O melhor jogador de bolinho? Eu acho que sim Com certeza E eu falo pra você Que ele já tá quase O melhor do Brasil No bolinho Na minha opinião Quem são Os dois? Cheguei agora Aqui é o Brinquinho E o Michael Teixeira de Freitas Jogando Parimpa Nos Pau Gil Cavoy Goianinho Você vai pra Coromandel Quem fala aqui É o Gil Cavoy Fala Gil E aí Tranquilo? Você Gil Com certeza Vou tá lá em Coromandel Nós se encontra por lá Beleza Gil? Meu amigo Gil Lá de BH Isso aí Um abraço pra você E pra toda a galera De BH Edson Monteiro Pra mim e Michael Cada um tem sua opinião Eu falo assim Porque Igual acabei de falar Se jogar em várias mesas Eu acho que ainda dá Baianinho Entendeu? Michael tem que jogar Muito ainda Pra ganhar do Baianinho Dar um alô Pra vitória da conquista Bahia Fredson 77 32 Valeu Goianinho Quando você vier Aqui De novo Forma um jogo Nós dois No golinho Ah valeu Certeza Que hora Nós estamos aí Se Deus quiser Formar um jogo Olha que bola Dá um alô Pra galera De Altamira Do Pará Diz pro Michael Que o Baianinho Dá um alô Dá um salve Aqui pra Porto Velho É um dono A bola dessa não ficar Não existe É isso Jogou mesmo Jogou muito É isso aí Jogou muito Crafo Juazeiro do Norte Barbalha É tudo emendado Aqui Ah beleza Isso aí Dá um alô Pra Baixada Santista Baianinho Everton Então vai um alô Pra Baixada Santista Ah oh meu Safado Pesadura é boa Michael é mais forte É verdade Joga muito bem Na mesa dura Quem são os dois Que estão jogando Cheguei agora Então Michael e Brinquinho Que figuraça Verdade Adora jogar sinuca Um dia quero conhecer Você Michael Sou fã Sou seu fã Obrigado Michael Obrigado Alisson Monteiro Obrigado Vai que tá agradecendo Saco inchado Goianinho E o Sul É o Sul Livando do Brasil Valeu Obrigado Saco inchado Quanto tá Tá um a um Eu liga Essa aqui Quem ganhar Quem ganhar Leva o dinheiro Divisa Bahia e Pernambuco É só Juazeiro Ah é beleza É isso mesmo Não é Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte É no Ceará Goianinho conhece tudo o Brasil Ele viaja no 0.800 Manda um abraço pra galera do Bar Glover Tower Mato Grosso Otávio Salve galera Manda um alô pra São Lourenço da Mata Pernambuco Geaz Miguel Opa Alô aí pra galera de São Lourenço da Mata Lá no Pernambuco Tamo junto Goianinho Que Deus abençoe você aí parceiro Valeu Obrigado Não Valeu Ô pessoal Vamos fazer uma Fazer uma Fazer uma Fazer uma votação aí Enquanto eu quero que a gente Vamos pagar um salário Do Goianinho Que é o melhor narrador Aí É o Goianinho Aí ó Tá vendo Até quem vem Falou uma coisa Não paga passar Pra viajar Mas é o melhor narrador do Brasil Vai com uma bola Não joga no jogo Ele tem que sobreviver Branquinho vai nadar Com aquela bola na barriga Bicho Saco inchado Aí caiu Não sei Fala pro Maicon Mandar um alô pra Macapá Beleza Yuri Souza Um alô pra Macapá Maicon ganhou do Goianinho Hoje Goianinho Não Perdeu Perdeu mais cedo Aí parece que empatou Mais tarde E ficou por isso O Baianinho Foi embora Manda um alô pra Vitória Ele gosta muito Do seu canal Beleza Então vai um alô Pra Vitória Ela gosta muito Do canal Beleza Um abraço aí Vitória Cristiano Arcanjo Maicon Só não é o melhor Porque tem sangue frio Com o Baianinho Mas se ele Controlar o temperamento Ele com certeza Vai ser o melhor Do Brasil É verdade Não demora não Joga muito bem mesmo Tem que dar César O que é de César Fala pro Maicon Que sou muito fã dele Aqui é Hebert De BH Amigo de Bicudo De Sete Lagoas Manda um abraço aí Beleza Hebert Abraço aí Pra você também O nego tá fumando pedra Baianinho Você sabe se Baianinho Já veio em Vitória Da Conquista Na Bahia Já assim Com certeza Baianinho já foi De quanto É seus tacos Então Meus tacos Eu só falo Deles no privado Entendeu Pode me chamar lá É 048 9 9621 0731 Beleza Os tacos Eu só falo No privado Porque Tenho Questão do frete Beleza É só me chamar lá Vou repetir É 048 9 9621 0731 Manda um alô Pra terra Olha Acho que ele arrumou Uma viagem Essa tacada aí Eu acho que ele arrumou Uma viagem Manda um alô Pra terra Da Petru Vitória Espírito Santo Dia não A plantão Pernambuco Brinquinho Não passa batida Não Boa noite Cheguei dando Voadora no like Cleiton Thiago Hehehe Isso aí Valeu Muito obrigado Cleiton Thiago Lucas Hermosila Tem pra você o melhor no Parimpa Parimpa indiscutivelmente É o baianinho Aí é meu ídolo Viu Que bola Ela me matada mesmo Só que Eu acho que ele perdeu Né Rogério Saúde Vai dormir Gil Cowboy Quero jogo Com você De novo Aí ó Rogério Saúde Saúde Só não fez chover Aí Que isso Verdade Um salve pra Porto Velho Em Rondônia Manda um alô pra Vitória Ela gosta muito do seu canal Diego Rafael Valeu Vitória Um abraço aí Um alô pra você Que gosta do canal Muito obrigado Edson Monteiro Valeu Valeu Brinquinho Sofre com o Maicon Se não tiver Compartido Sofre Mas aqui é jogo Parimpa Aí já é outra modalidade É outra coisa Viu Esse jogo Eu acho que é bom Pro Brinquinho Sou fã do Maicon Manda um abraço Pra ele aí Macaúbas Bahia Beleza Um abraço Pro Maicon Eudes Marcos Gustavo Lima Retirou Maicon Você é o maior Isso aí Erson Monteiro Brinquinho Tá chupando o mão André Luiz Pede Maicon Pra mandar um abraço Aí pra BH Sou fã dele Muito bom Ele está de parabéns É verdade Tá jogando muito Tá muito forte mesmo Salve Maicon Manda um abraço aí Pra galera de També Beleza Um abraço Um abraço então Pra galera de Itambé Alô pra minha terra natal Que cheira Da mobinho Valeu Um abraço então Pra cidade natal Do Erson Monteiro Que cheira A mobinho Maicon Traz Ronaldo Pergunta pro Maicon Quando ele vem visitar Belém do Pará E também fazer um mega evento de Bilhara Aproveitando Quem tirou? Quem tirou? Eu não entro muito em falar com eles agora não Beleza? Snooker dos amigos Snooker Parabéns pela transmissão Afogados da Engazeira Pernambuco Opa Valeu Muito obrigado Snooker Dos amigos Força Brinquinho Maiana Gesseca Isso aí Valeu Mais uma torcedora Do Brinquinho Solsferas Solsferas É que o menino tá lá Eu conheço Tá Porra Uma hora dessa da noite Já é três da manhã Aqui não tem horário pra parar não Meu amigo Fala pro meu pai Vim aqui em casa André Israel Quem é seu pai? Como que eu vou falar isso? André Israel Tô com fome Eita Também tô Existe um campeonato brasileiro de Sinuquinha? Existe Sim, vários Aqui mesmo Um Votorantinha Bem dizer o campeonato brasileiro da Sinuquinha Joga só os melhores do Brasil E os torneios aqui Já teve torneio aqui de 40 mil reais É mais que o campeonato brasileiro Aqui é Lucas Sou um seguidor do canal Manda um abraço aí Valeu Diego Rafael Um abraço aí pra você então Micharia Francisco Pigueiredo Micharia Maicon só vai ser o melhor Quando o baianinho se aposentar Você não acha? Quem sabe né gente? O meu número O meu número é 96210731 Viu? Não é 41 não 3-1 final Que horas é aí? Aqui é 2h48 da manhã Aqui agora são 3h55 da manhã Viu? E não te fazer O que fazer o mesmo Não tô entendendo Não entendi Meu pai é esse de camisa preta Tem vários de camisa preta aqui Boa madrugada amigos Sinoquinho Um abraço pro Maçã e as Torda Olha lá Chama ele aí Manda um salve aí Fabrício Lovato Trabalhar ninguém quer É verdade Manda um abraço pro Paulista Beleza Um abraço pro Paulista E aí é verdade que você vai na zona do Traveco Rapaz eu nunca fiz isso não viu Tô sabendo dessa história não Mas você tem o direito de pensar o que você quiser Beleza? Sou o Lucas Seguidor do seu canal Manda um abraço Beleza Diego Rafael Um abraço aí Cadê os likes pessoal? Tô vendo pouco like aqui Pro tanto de pessoa que tem Eu desafio o Baianinho Matheus Leonardo Eu não Eu não quero esse desafio não Pode ficar com ele pra você Fala pro meu pai não beber muito hoje Por favor Não sei quem é seu pai Michael um abraço Sou seu fã É o seu menteiro Então um abraço pro Maico Mais um fã dele Quem ganhou e quem perdeu Faz Entra Brinquim, Baianinho E Maico O Baianinho ganhou dos dois Ganhou do Maico E ganhou do Brinquim Dando todo suicídio Tá faltando fazer um torneio aqui em Itabé Aqui tem muitos fãs de Siluca Então meu amigo É só chamar no privado Marcar E fazer uma premiação Que o povo vai aí Luiz Carlos Manda um alô pra Cacoal Rondônia Estou ligado Então vai um alô pra Cacoal Lá em Rondônia Rondônia É Rondônia mesmo Meu amigo Cacoal Fábio Meu amigo Cacoal Meu amigo Como que é o nome? Meu Deus Tanto amigo lá Eu já esqueço o nome de todo mundo Tem o Doutor Fábio Tem o O Bavá Tem a minha amiga Daniela Um abraço pra todo mundo aí Beleza? Fala pro Maico Que estou torcendo muito por ele Também sou fã dele Beleza Danilo? Maico não é bom nesse jogo Na minha opinião É verdade É estranho Larissa Vlogs Alguém Alguém Vamos aqui Salve pro Paulista Bolinha Zica Beleza Tranquilo Maico joga muito Também acho Manda um salve aqui pra Curitiba Fortaleza Defão Não entendi direito Mas aí um salve pra Curitiba Por que você não joga sinuca virtual Oito gol e top Eu mesmo não gosto de sinuca virtual Manda um salve pra galera De Minas Gerais Um salve pra galera de Minas Gerais O que vocês acham de Luciano Da Paraíba? Então Luciano já teve por aqui Luciano joga velho Fortaleza Mas ele sumiu daqui da área Meu amigo Luciano Gente boa Quanto vale o jogo? Quem faz quantas? Então é quem faz três Ganha mil Ganha mil A primeira A primeira o Ele entrou aqui agora A primeira o O Brinquim ganhou Manda um abraço pra Formosa Goiás Então vai um abraço pra Formosa Goiás Inclusive meu amigo Rafinha Pediu pra mim mandar um abraço Pra ele Vai um abraço pro Rafinha Lá de Formosa De Goiás Beleza? Alô para o Júnior De São Luís Do Maranhão Beleza Vai um alô Pro Júnior Lá de São Luís Do Maranhão Baianinho Tá ficando Meio cansado É verdade Tá cansado mesmo Ele não tá Nenhuma coisa não Não é mentira Não é mentira Não é mentira mesmo Michael Hoje no jogo De bolinho Mais um Pai Que que é isso? Não entendi Oito gol Pou Veia Isso aí Grande Rogério Vai no meu salão Em BH Vai ser um prazer Vem jogar com você Meu parceiro Tá falando Vai ser um prazer Jogar com o Rogério O Michael Tá bebendo Tá rápido Por que pareça Tava mesmo Pergunta o brinquinho Enquanto ele cobra Pra assombrar uma casa Com sala Banheiro Cozinha Dois quartos Então essa pergunta Já me fizeram Muitas vezes Até agora Eu não sei a resposta Eu e o Mano Wallace Assistindo as feras Da sinuca Brasileira Manda um abraço Aí para nós Aqui de Santa Clara Do Sul Então vai um abraço Aí pra vocês De Santa Clara Do Sul Coelhinho Você já comeu Traveco? Ainda não Raio Luiz Jairo Pastor KKKKKK Herbert Miranda Mike Baianinho Hoje no jogo De Bolinho Você sabe falar Quem ganhou No jogo Baianinho ganhou Elson Suas transições É uma das melhores Parabéns Você é demais Valeu Elson Muito obrigado Com alguém Quantas vezes Brinquinho Entrou na fila Da feiura Um punhado Onde é o seu salão Em BH Júlio Aí ó O Mário Barcelo Tá perguntando Onde é o seu salão Júlio Manda um abraço Para o David Em Brasília David Santos Mandando Um abraço Lá né Brasília Minha cidade Bora em Brasília Porque Maicon Tava discutindo Com o Baianinho Não vi esse jogo Não O Maicon Não discutiu Com o Baianinho Não Eu acho que não Não vi Essa discussão Eu vi o Baianinho Discutindo Com o Brinquinho É por causa De uma bola Aqui Foi coisa à toa Dispuxou na câmera Viu que o Baianinho Tava errado E ele não falou nada E ainda ganhou O jogo ainda Meu pai Aquele barrigudo De preto Ah tá Pode falar Então André Israel E o Cowboy É gado Só chega Em fatinga Que tem jogo Para você Todo dia Aí Gil Estou falando Para você Brinquinha Muito feio Verdade O Baianinho Pede para o Mike Mandar um salve Sou muito fã dele Lucas Peck Então é difícil Falar com os jogadores Quando está Jogando Quem vai No oito gol Entrega Os tacos Em qualquer lugar Do Brasil Entrega Sim Eu quero Dar Do Brasil Só que Se for Na capital Ou se for Na cidade Grande É um preço Se for No interior É outro Viu Beleza Fala Para o Cowboy Para Ipaté Alessandro Migliorini Então vai Uma lã Para Ipaté Que vai ter um torneio Agora Daqui uns dias Na Ipaté Manda um abraço Para Dubai Manda O contato O Mike Entra em contato Queremos trazer Ele aqui Viu Que Maria Dubai É Aí é muita coisa Fak Tchendo Tá muito Ai O povo é forte Salve Júnior Reis Salve Para Júnior E Didi Aqui São Luís Do Maranhão Beleza Salve Para São Luís Do Maranhão Fala Para o Brinquinho Parar de fazer Cara feia Ele é assim mesmo Nailane Lima Canal top Valeu Muito obrigado O Baianinho Como pode O Baianinho Matar assim Que ele realmente É um ET De outro planeta Nos explique Aí Você que tem Contato direto Com ele É um fenômeno Mesmo Não é brincadeira Não O Baianinho É um fenômeno E esse Marco Também É só ele Não Aqui tem muitos Aqui são fenômen João Paulo Brinquinho Também Tem muitos Aqui Manda um abraço Para o David Brasília Então vai um abraço Para o meu amigo David Lá de Brasília Na minha cidade Fala Fala Goianinho Cara namorador Seu velho amigo Bruno Campina Grande Na Paraíba Valeu Obrigado Um abraço Para você Na Paraíba Bruno Jovem Isso aí Sou seguidor Do seu canal Manda um abraço Para Montinho Bahia Riva Rocha Mandando um abraço Para Montinho Bahia Quem está ganhando Aí Esse jogo Então Esse jogo Quem está ganhando É O Brinquinho Ganhou a primeira série Essa é a segunda Beleza Realmente O Baianinho É fera Heloísa Ferreira É verdade E o Caboio Goianinho Qualquer dia Vou aí no cabeção Rasgar os jogos Com ele De 500 por lapada Opa Pode vir Gil Porque eu acho Que ele joga Com você Meu amigo Gil Lá de BH Isso aí Júnior Rei Salve Salve Sua transmissão É uma das melhores Parabéns Valeu Muito obrigado Qual o valor Que eles estão jogando Então Eles estão jogando Aqui De 200 Não É de Mil Quem faz 5 Quem faz 3 Mil Para quem faz 3 Primeiro Manda um alô Para Gua Guimarães Minas Gerais Então vai um alô Para Guimarães Minas Gerais Meu amigo Vinícius Braga Boianinho Fala para o Brinquim Parar de fazer Cara feia É o normal dele Quanto está valendo Do jogo Mil Quem faz 3 Sou seguidor Do seu canal Manda um alô Para a galera Vixe Maria Quase Sou seguidor Do seu canal Manda um alô Para a galera De Montinho Então vai um alô Para a galera De Montinho Fala Para o Cabeção Calar a boca Já calou Melhor jogador De Parimpa É o Cobrinha Não É o Cobrinha Para ser o melhor No Bolinho É verdade Concordo Riba Rocha Sou seguidor Do seu canal Manda um alô Para a galera De Montinho Então vai um alô Para a galera De Montinho Cabeção está falando Ainda depois Do jogo De hoje Às vezes ele fala Deixa ele falar Jairo Pastor Se eu não me engano Vai ter um evento Em Itambé Esse mês ainda Estou falando Vai ter um evento Lá em Itambé Esse mês Quem ganhou O Baianinho O Cobrinha Então O Baianinho ganhou Deu suicídio O Cobrinha Ganhou dele Manda um pacote De dinheiro Para mim Eu também queria Renato Não tem aí não Salve galera Bom dia aí Para todos Manda um salve Para a região Do Triângulo Mineiro Opa Beleza Larissa Vlogs PRF O que que é PFR PFR Desculpa O que quer dizer Larissa Alguém sabe Me falar Se tem Torneio Em Fortaleza Eu acho que tem Com certeza Na capital Cabeção Fala demais Rodrigo Nogueira É Às vezes ele fala Mesmo Às vezes não Mas é assim mesmo Fala aí Que o brinquinho É muito feio Eu também acho Abraço a todos Aqui do Luiz Direito São Francisco Na Califórnia Sou de Foz do Iguaçu E vivo aqui Hoje em dia E estou sempre ligado Sou fã da Siluca Eita E sim Na Califórnia Lá de Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu Cidade muito boa Estou indo lá Essa semana Se Deus quiser Wesley Oliveira Manda um salve Para o Alassi Meu irmão De Santa Clara Do Sul Então vai um salve Para o Alassi Que é o irmão Lá de Santa Clara Do Sul Irmão do Wesley Oliveira Salve para Belo Horizonte Isso aí Um salve para Belo Horizonte Assistindo aqui De Shenzhen Na China Shenzhen Na China Isso aí Renato Rodrigo Muito obrigado Pela companhia Triângulo Mineiro De qual cidade você é Eu não Eu sou de Brasília Distrito Federal Sou goiano Larissa Blogs Alguém 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 o que Larissa Pode falar Explica direitinho Que eu respondo Brinquendo encostou A barriga na bola Que hora que foi isso Não vi esse negócio Eu tava lá Aí E vi o vacilo Que o cabeção Contra o dentão Ixi Maria Foi mesmo Nem Nem quer nem falar Sobre isso Meu Deus Eu Eu Oi Oi Cobrinha Freguês do Baianinho É Hoje sim Mas não era não Não é bem assim não Cobrinha muito forte Para ímpar Cobrinha se pegar Esses dois aqui E assalto Quem perde é só Para o Baianinho Renato Rodrigues Larissa Casa comigo Aí ó Larissa Já arrumou um casamento Esse jogo Tá valendo Quantos Então Aqui tá valendo Mil Quem faz Quem faz Três Quem faz três Primeiro O Brinquim Ganhou a primeira série Jarbas joga bem Também Joga Com certeza Meu amigo Jarbas Joga bem Com certeza Parinha Fortíssima Os caras Pesam Pesam na cabeça Do Brinquim Pouco feio Os caras Feio Mas mata as bolas Que conversa bonita Aí Qual Marcos Doar E É ao vivo Isso aí É ao vivo Sim Com certeza Sou seguidor Do seu canal Mande um alô Para a galera De Montinho Então vai um alô Para a galera De Montinho Salve Para Mossoró No Rio Grande Do Norte Salve Para Mossoró No Rio Grande Do Norte Lombi Me Brasil Lá Brinquim Assusta Até cego Todo mundo Fala do Brinquim Coitado E o homem Joga muito Gil De carne Gosto de assistir Esses feras Sou de contagem Quando vir por aqui Vim Estarei Lá Não entendi Direito Quando o Brinquim Cobra Para assustar uma casa Também Não estou sabendo Inglalopra Igor Gosto De Chique Chique Bahia Mala Aberta Ao vivo 4 horas da manhã É isso aí Valeu Obrigado Lucas Mendonça Faz um concurso De feijão De feijão Para ver Quem ganha Cabeção Ou Brinquim Vai dar empate Viu Estou brincando Brinquim Brinquito Está ligado Está ligado O Maicon Parece estar bêbado Para nada Fala para o Brinquim Que rasgo ele No parimpa Ou no bolinho O que ele quiser Então sai forte Rafael Não quer esse jogo Não Vocês pegam a mulher Aí pelo bar Vai Celso E é Aqui nós Pega Eu No momento Pega Ai Como está esse jogo Aí Então Aqui está Na série E eu acho Que essa é boa Para o Maicon O Brinquim Está ganhando Uma E essa O Maicon Está na frente Como está esse jogo Aí Manda um salve Salve Para Leandro Gameplay Qual o valor Do taco Mais caro Não sei Tem taco De todo preço E eu vendo Os tacos O meu Só me chamar No PV É 048 996 21 07 31 Beleza Mostra seu rosto Porra Por que Mostrou meu rosto O que você quer ver Quer me cagotar Para os outros O brinquim É feio Se ele cortar A cebola E a cebola Que chora É forte Valeu RB Cardoso Gostei Que se ele Não tivesse Tão bebo Ganharia Eita Caraca Valor dos tacos Entrega interior De Porto Alegre Entrega em qualquer lugar É só me chamar lá No PV Meu número é 048 996 21 07 31 Você está vendo Mulher no bar Desgraça Olha Não pode falar Esses palavrão Não Brinquim Carliosa Ficou um a um Agora RB Cardoso KKKK Manda um salve Para o Chicão Que está de regata Apostando no brinquim Ah beleza Salve para o Chicão Cadê os likes pessoal? 426 pessoas assistindo Ninguém dá like Brinquim vai rapelar o Maicon Vai empatar do jogo Viu gente Goianinho Pede para o Brinquim Doar Essa iguana Que ele tem na cabeça Viu Marinho Verdade Valmar Ó O tiro na mira do Maicon Para mim É o melhor Do que a do Baianinho É Cada um tem sua opinião O Maicon Mata muito bem mesmo De longe Eu acho que ele está matando Mais que o Baianinho mesmo Não é brincadeira não Eita O feio dos infernos É Uns nascem bonito Outros nascem rico Cada um nasce com 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 dom e com a E com a Com aparência Né Vamo Isso é feio Mas mata as bolas Né Aí tem um punhado De gente bonito Que não mata nenhum Quantos tipos de tacos No mínimo O jogador tem que ter Para participar Dos campeonatos Precisa ter só um Não precisa ter mais de um Não Olha Baianinho Quando eu fui Em Patinga Eu bati em todos KKK Só o gladiador Que me venceu Porque lá Temos que respeitar As forças É verdade É isso aí Bateu em todos Lá E eles estão querendo De novo Aí é que é bom Tem tantos que falam Que quer jogo comigo E perdeu pra mim Eu acho bom demais Alguém chama o Ibama O brinquinho fugiu Três melhores jogadores de bolinho Na sequência Então eu acho que está sendo Os três Esse mesmo é o Marco O Baianinho De o João Paulo Eu acho Eu ganho do Baianinho Só perdi umas dez Toda dele É Então está bom Porque essa hora Quatro da manhã Não sei Quem ganhou O Gordinho Jack Então joga O Gordinho Jack Porque ele ganhou Acho que o Gordinho Ganhou Michael tomou umas KKKK Tomou Você também joga? Joga Sim Me dá uns partidinhos Eu brinco até com eles Mando um alô Pra Porto Murtinho Mato Grosso do Sul Valeu Juan Flores Mandando um alô Pra Murtinho No Mato Grosso do Sul A Aninha é o mais forte do Brasil Sem desmerecer A galera aí Que joga demais Abraço rapaziada Parabéns pela transmissão Anderson Alves Aí ó Anderson Alves Está dando A sua opinião Valeu Muito obrigado Anderson Alves Um abraço Eu sou fã dos dois Um abraço pra eles Balmar Carvalho Beleza Um abraço aí Que é fã dos dois Tem jogo por aqui Gil Calvoi Moleque Zui O ano está te esperando Só chegar em patinha Que vai sair quebrado Aí Gil Está falando aí Esse Maicon Está matando demais Valor dos tacos É só me chamar No PV Pessoal É 048 9 9621 07 31 Beleza Vale a pena Ficar acordado Para ver Maicon Jogar É verdade Maicon joga muito bem Manda um alô Para 9 Então vai um alô Para novo rempa Felipe César Você é jogador? Sou jogador Sim Fala com Maicon Que mandei um abraço Santiago Vitória Da Conquista Santiago Vasconcelos Mandando um alô Para Vitória Da Conquista Santiago Vasconcelos Calvói passou vergonha Eita Calvói está falando Manda um alô Para novo repartimento Paé Brenner Souza Mandando um alô Para novo repartimento Que bola foi aquela Que o cabeção errou Valendo 7 mil Vixe Nem lembra ele Acho que ele não vai nem dormir Você não tem mulher Quem não tem mulher? Goianinho Você não joga mais? Jabá MI Ué Eu jogo Mas Meio complicado Para me jogar E ultimamente Não estou jogando muito Eu jogo só com os fracos Eu não estou querendo jogar Com ninguém Estou meio Meio Desdeixado do jogo Ou desiludido Sei lá Não estou nem com vontade de jogar Ontem eu fiquei Entre os 5 e 6 Aqui no torneio Principal Que teve aqui ontem Eu podia ter disputado a final Se eu ganho do João Paulo Beleza Mas não ando com vontade de jogar não Paulo Quanto é o taco? Poxa Responde eu lá Então meu amigo Eu vou responder É só me chamar lá no PV Eu vou responder Vou mandar foto Mas eu vou responder só amanhã Porque Nessa hora Meu celular está carregando E agora Não Não dá para Para responder não Beleza Mas amanhã É certeza Eu respondo todo mundo Beleza pessoal Pode chamar lá A vontade É 048 996 21 07 31 Quem ganhou O Michael Ou o João Paulo O Mike ganhou O Mike ganhou do João Paulo Dando todos os suicídios Brenner Souza Manda um alô Para novo repartimento No Pará Brenner Souza Então vai um alô Para novo repartimento No Pará Esse escaba Não trabalha Não Né Só Rio de sinuca É a maioria Sim O longo de 400 pessoas Não viu Você disse que não tinha ninguém Olha lá Dias com preguiça Da like Baianinho Pode dar o partido For para todos Os que você falou Aí Um dia Inspirado Pode Dar partido Que ele ganha Você sabe disso Baianinho Está em outro nível É verdade Se o Baianinho estiver Inspirado E pegando bem E conhecendo a mesa É fácil Ganhar dele Não Vou voltar Em Patinga E vou fazer Um arrastão novamente Quero ver Quem vai escapar Aí Olha o Gil Respondendo vocês Aí Esquerdinha Está fazendo falta Na sinuca É verdade Esquerdinha Está frente Meu amigo Esquerdinha Baianinho Foi madrugada Estava torcendo Para o cabeção Mas aquela passada De bola Foi cruel Então jogou muito E fez por merecer Um abraço É verdade Que ela foi esquecida Sem comentários Como foi Os jogos Baianinho Aí hoje Bom dia Então Hoje teve Vários jogos Aqui Teve o Baianinho Ganhou do Marco Ganhou do Brinquinho O Marco Ganhou do João Paulo E agora Está jogando Aqui O Marco E Brinquinho No Parimpa Mil Quem faz Três Beleza Como foi Aqui um dia Vai ter Outro evento Desafio Michael Verso Coelho Vamos estar Te esperando Só chegar Aí Estou falando Michael Verso Coelho Aqui em Macapá Amapá Todos curtem Uma siluquinha Opa Valeu Obrigado Pessoal De Amapá Capital Do Macapá Michael Bebeu Deu só Os golinhos Aqui Até Acredito Nesse negócio De beber Ou não Salve Porto Curtinho Mato Grosso Quero ver o Michael Versus Lúcio De Campo Grande Eita No Parimpa Eu acho que dá Lúcio Viu Agora No Bolinho Eu acho que vai dar o Michael Pergunta pro Brinquinho Como faz pra ser tão feio Eita Como é que vai fazer Pra perguntar isso pra ele Tá jogando Bora Dar um salve Pro Itaim Paulista O Brinquinho Tá com bico enorme Tuiutaba Minas Gerais Boa noite Boa noite Tá Vai ser onde Perguntando Vai ser onde Em breve Vou anunciar A data do torneio Nível Brasil Aqui no meu salão Em BH Com essas feras Temos dois Sinucão E dez sinuquinhas Pra atender Todos vocês Aí O Gil Tá falando Magrão da praia Parabéns Você é fera Goianinho Sou raparigueiro Puxei a vó Eita Isso aí Magrão Esse Michael Não cansa nunca Né Saludos Como que vai cansar Pegar o dinheiro Ninguém cansa não Siga no Instagram Instagram Youtube Fakchan Fakchan Tim Né O cara é doido Aqui Banhaninho É outro chiclete Pro brinquinho É verdade Muito forte Manda um abraço Pra Maceió Lá em Alagoas A Thaí Teixeira Vamos levar um abraço Pra Maceió Em Alagoas Manda uma lua Aí pra Araguaína Em Tocantins Baerso Rodrigues Mandando uma lua Pra Araguaína No Tocantins Ganhar do Baianinho Mike Etc É mole Quero ver ganhar do Rony Sula Eita Não é mole não Viu Eu acho que você Tá enganado Vai ter a mesma Dificuldade Brinquinho É mais feio Que batendo Em mãe Eita Gostei do canal Já sou inscrito Vou roubar a bolsa Da minha mãe Pra te doar Sem Opa Tomara Mas não precisa Roubar a bolsa Da mãe Não Viu Renato Rodrigues É verdade Que o brinquinho É fugitivo Do trem Fantasma Daí pra lá Daí pra mais longe Nossa Olha Pensei que ia parar Lá de trás Manda um salve Pra Severinha Mato Grosso do Sul Então vai um salve Pra Severinha No Mato Grosso do Sul E o cowboy CC Só pingaiada Eita pingaiada Manda um salve Para o melhor Jogo de bilhar Online Game Zero Vielle Mozarte Então vai um salve Pra Online Game Zero Andriele Mozarte Quer vir Ganhar O Rony Sullivan Eita Aí sim O Michael joga muito Mas o baianinho Dá show É Verdade Os dois Estão dando show Na verdade Jogava Games Air É top Aí Tá falando Manda A seleção brasileira Do Games Air Andriele Mozarte Então vamos salve Pra seleção brasileira Do Games Air O cabeçom perdeu Quanto Perdeu só aquela série Parou Com certeza Estarei em patinha Pra ver esse duelo Do Mike Versus Coelho Tirando os dois Eu vou pegar Todos que são Da minha força Igual eu fiz Da última vez Tá vendo O Jumbo O Jumbo O Jumbo Tá mandando Recado Pra vocês Eu já sei O segredo Do Baianinho Cachaça Ixi Boa noite Trabalhar que é bom Nada Nada Nenhum Goianinho Com os comentários Com os comentários Aqui no chat É verdade Valeu Obrigado Eles falam Eu respondo Eu sou meio doido Aqui também Eles vivem Só de siluca A maioria sim Ave Maria Tem muita gente Que prosa ruim De vez em quando Aparece Não tem como escapar O Baianinho Explica Pra nós A diferença De ser o taco Mais forte do Brasil As modalidades Também são importantes É importante Porque as vezes O cara joga um jogo Mas ele só joga Aquele jogo E aí Os caras jogam Outro jogo Lá naquela região E ele vai jogar Com quem? Vai ganhar de quem? Então é importante Saber toda modalidade E toda regra Beleza? Minha mãe Ninguém sabe Que tô assistindo A essa hora Não é mesmo? E nem a minha Rapaz Aqui meu celular Tá bugado Quando eu voltar Dá like Não tô entendendo nada Eita Isso Vai lá Brinquinho Boianinho Se o Michael Não tivesse conta O Brinquinho Costaria esse valor Com ele Será? Aposta sim Não tem nada a ver Isso não Isso é conversa Tem o taco Ingleses pra vender Renato Rodrigues Tá dizendo Que tem taco Ingleses pra vender Isso aí O Michael Tem 25 anos Eu acho que ele tem menos Eu acho que ele não tem 25 ainda não Que nem 786 Salve pra mim Que nem 786 Então salve pra você Meu amigo Leandro de Patinga Você leva a saída de todos os suicídios aí na sua cidade Tá rolando Partido aí Galera preciso de 15 pessoas Eu também preciso de 15 pessoas com bastante dinheiro Eita Eita Essa Larissa Pra que Larissa? O que você quer aprontar? Manda um salve pra mim KKKK Gustavo Gomes Então vai um salve pra você Manda um abraço aqui pra Gabriel De Niquelândia De Goiás Opa Valeu Gabriel Um abraço aí pra você Um salve né O Baianinho foi embora Foi Melhor live Já já pegou A carteira do meu pai Pra fazer a doação Do seu canal Opa E sim Vai mesmo Tô precisando Ai 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 Que jogada Que esse mic fez Juan Flores Ganhou meu live Opa Beleza Muito obrigado 15 pessoas Pra que? Aí mais um perguntou Errou 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 E aqui parece um mito leão dourado Ele fugiu dos zoológicos Nossa Mal jogada Ela foi mal jogada Novo repartimento Novo repartimento Fim do crampo KKKK Tá abusado Viu meu amigo Meu cowboy Pode deixar Que Aqui sou rei Mas deixo claro Que vai sair quebrado Tá falando Você acha O mic melhor Que o Jaiminho Então quem é Jaiminho Não sei Larissa Tá perguntando Manda um alô Pra Salvador Manda um alô Pra Montes Claros Pra mim É Baioninho De Mauá O melhor Adriane Aquino Eu também acho Brenner Souza Isso meu amigo Isso meu amigo Não entendi não Baioninho Para ímpar Brinco Tá em qual força Você vê De Curitiba Tá forte né Tá forte A fortaleza né Tá jogando Com o Michael No principal Dá vantagem Pra muita gente Aqui Joga muito bem E não sabia Mas tá fortíssimo Salve pra mim Kinez 786 Salve pra você Então Qual lead Caiu Caiu o que Quanto é a ficha Do sinuca Nesse bar Dois reais Doeninho Que é o mais lindo Maico Felipinho Ah Eu acho que é eu Doeninho Você acha O Maico Melhor Que o Baianinho No bolinho É Tá ficando Mas não é Eu acho que não Ainda não Tem como fazer Apostas online Uai Por enquanto Não Eu acho que não Se alguém quiser Aqui né Aí tem que Mandar a conta Depositar o dinheiro Maico e Baianinho Vivem só de sinuca Ele e um punhado Não é só os dois não Aqui tem muita gente Rodrigo Conceição Eu jogo sinuca O problema é quando Eu pego no taco Pra jogar Eita E sim E eu também Quando eu pego Eu não quero parar Mais não Mas antigamente Eu era assim Agora hoje não Hoje eu jogo Umas dez Eu já tô querendo parar José Henrique Vai dormir Porra Pode ir José Henrique Se tiver Se achando Que tá na hora Pode ir A vontade Leonardo Lino Tem um moranguinho Que é uma fortaleza E ninguém fala o nome dele Ganhou 21 mil Do Maico No pau Onde foi isso? Acreditando nisso Não parceiro Depois eu vou perguntar ele Viu Leonardo Lino Eu acho que não teve esse jogo não Uma ideia boa Fazer apostas online É complicado fazer isso Rafael Até agora não arrumaram Uma forma de fazer isso não Manda um abraço aqui Já mandei Gabriel de Niquelândia Goiás Um abraço pra você Salve Salve Goiânia Vini Silva Salve Pra Goiânia Como esses patrão deles Goiânia Eles dão dinheiro Para eles jogarem Como é É É isso mesmo Os patrão Vão dinheiro pra eles jogarem Alô pra Canaã Das Carajás Pará De Anny Albuquerque Mandando alô pra Mandando alô pra Canaã dos Carajás Isso aí O Anny fala pro Blinquinho aqui Em BH Eu jogo com ele Com estouro e continuação Se eu não jogar O Maicon Dá ele mil aí Por mim Sabe que eu faço É jogar mesmo Bolinho Ah beleza Beleza Gil Vou falar pra ele Onde é esse jogo Aqui é Votorantim Interior de São Paulo Meu pai não volta Pra casa Tá aqui Se for aquilo ali Tá aqui O Felipe Tá aí sentado na cadeira O gordinho de azul Com relógio branco Salve Salve Ixi Tem até em chinês aqui Não sei o que tá escrito Esquerdinha Perigou Quantos anos de prisão Responde por favor Então É Não sei Te passar essa informação Se eu soubesse Eu passaria Mas Entre gordinho da praia E Jack Quem ganhou Quem ganhou Gordinho Gordinho ganhou Salve pra Porto Alegre Jamaiquinho Porto Alegre Rio Grande do Sul Você tá gravando Pelo celular? Sim Assisti três lives Do Baianinho Maico Hoje o Baianinho Parou o jogo As três Perdendo Falou que não joga Com o Maico Com o patrão O Maico Conseguiu perder ainda Depois disso Não Ele quis dizer Que ele não vai dar partido Com o Maico O Baianinho jogando Com o dele E o Maico jogando Com o dinheiro do patrão Isso ele falou Porque o Baianinho Tava jogando com o dele E o Maico jogando Patroado Ele falou isso Mas ele jogou sim E o Baianinho ganhou Maico joga muito Mas o Baianinho É o melhor E o que o jogador Deve fazer Pra superar ele Tem que ter muito treino Muita dedicação Vista boa Frieza Tem que ter muita coisa Não é uma coisa só Salinas Minas Gerais Super fã Do Maico Elismar Pereira Warley Batista Da Silva Parabéns Goianinho Você é 10 Valeu Muito obrigado Onde Maico Arruma tanta grana Então Não sei Não sei Onde ele arruma Tanta grana Manda um abraço Para o novo Baianinho De Mauá Aqui de Rondônia Eu sou Wesley Bastos Beleza Wesley Bastos Nossa Que bola Que jogada Esse caniquinho Você sabe Falar quantos anos O Mike tem Então Eu acho O Mike tem 23 24 anos Ele é novo Não lembro Mais não Depois eu pergunto Onde é esse jogo Aqui é Votorantim Interior de São Paulo Já me inscrevi Gostei do seu canal Parabéns Valeu Muito obrigado Carlos Ferson O sumiu É o melhor do mundo Acho que sim O Filipinho sumiu Ele não encara Ninguém forte Não entendo ele Ele encara sim Às vezes ele encara Mas Olha O Michael vai ser o número um do Brasil Com certeza Também não duvido não Viu J.R. Pinturas Manda um salve Com Canela De Piranhas Goiás Explica como funcionam as regras desse jogo Valeu É Pariípa Normal Para mim Michael É o melhor do Bahia Nino Cada um tem sua opinião Quem está ganhando Cadê o Cobrinho O Cobrinho não está aqui Explica como funcionam as regras desse jogo Valeu Este canal é top Ver se o Lucas diverte nos comentários Beleza Valeu Obrigado É assim mesmo Olha só o tanto de cor Eita E tem mais um aí Conversando piada Que cidade é esse jogo This place Aqui é Votorantim Interior de São Paulo E o Cobrador sumiu Não viu mais Está sumido aqui Pessoal Bora dar like Para incentivar novas lives Desse nível aí Está vendo Todo mundo falando Dos likes aí O pessoal está com preguiça De dar like Eu não sou muito De ficar pedindo like não Mas De vez em quando A gente fala né Vamos dar o like Para ajudar a gente Ajudar o canal Fortalecer Incentivar Beleza Manda um salve para Recife José Ailton Estão mandando um salve Para Recife Isso aí Rony Sullivan É o melhor jogador De mesa De sinuca Do mundo É profissional Não joga em sinuca De barba Como jogadores Do mundo inteiro Quem sabe Não sei se não Talvez joga O cara O cara que gosta de jogar Eu acho que ele joga Em qualquer lugar Não é Bem assim não Meu pai só perde Coitado Vem de maria Seu pai só perde Jogo de sinuca Essas horas Jogo de sinuca Não tem hora não Uma hora dessas Jogando sinuca E as mulheres Em casa Só no amasso Aí sim Aí para cá também Léo Nascimento É doidinho Para estar aqui né E não pode Coelhinho Manda um salve Para o Canela De Piranhas Eu Hariel Gonçalves Mandando um salve Para o Canela De Piranhas Isso aí Maicon É o único Para dar aperto Em Baianinho No Bolinho Hoje Temos que respeitar O taco do menino Forte demais Baianinho Está passando mal Para ganhar dele Verdade Não é mentira Se falar mentira Eu falo Mas é isso aí É verdade mesmo Passa o Insta Do Maicon Não sei Virar a noite Jogando com uma sinuca Aí sim Você é de qual cidade Eu sou de Eu nasci em Goiânia Goiás E moro em Brasília DF Olha esses bêbados Cinco da manhã No bar Eita E as mulheres Agradecem Eita E sim É no bar Do Cabeção Isso mesmo Ai ai Quanto custa Uma mesa de sinuca Então Cada região É um preço Não é todo lugar A mesma coisa Não 100 mil 100 mil Aí Deliscou a bola Pegou bem Esse brinquedo é forte O Maicon joga muito Mas não leva sorte Com o Baianinho É Meio esquisito o jogo Explica as regras Então Esse jogo aqui É Para e ir Para e ir Sem disputa Regra suja O que eu estou fazendo Aqui Eu também não sei Quando chegam em casa Tem que pular o muro É verdade Também Então sai Aí Então sai O Baianinho Manda um abraço Para Piranha Já mandei Aqui em Pula Ninguém ganha Do meu irmão Kevin Marmar Eita Isso Quando chega em casa A cama está quente E está ruim Chegar em casa E pegar a cama Quentinha Onde tem jogo De sinuca Essas horas Então aqui É Votorantim Interior De São Paulo Fala o nome De um jogador Que já deixou Os bolsos Do Baianinho Furado Ah Teve vários Nela Levanta partido Agora nos palcos É Poucos Jogão André Araújo Beleza Muito obrigado Por que ainda Não marcaram O jogo Entre Baianinho E Betão Do Youtube Ah Eu não sei Viu meu amigo Eu não sei Eu não sei O que já vai no internet do ar Vamos O que você joga lá Xarela Baianinho Manda um alô Um abraço Pro meu amigo Não Tem mandado O que é isso? Deixa eu falar Coisa dessa Lucas Pek Manda um abraço Para os jocorros Aqui de Rondória Tem um monstro aqui chamado Jolinho Wesley Basco Que tem um Monstro chamado Jolinho Lá de Rondônia É isso aí É brasileiro? Com certeza Esse jogo está ao vivo? Sim, ao vivo O Campesco de Goiás fica perto de Goiânia Ah, beleza Conheço Goiás inteiro Manda um sal Manda um alô pra Paulo Afonso, Bahia Beleza, um alô pra Paulo Afonso Na Bahia Fala seus gados Negão! Olha lá, meu velho Olha o que acontece com esse vício Passou Olha, vai Ele matou É, mas ele matou Tabela Essa foi boa Quem está ganhando O brinquinho está ganhando O brinquinho mata muita lola, mata O que vocês estão fazendo acordar Vão dormir Vamos, daqui a pouco Manda um salve pro pessoal de Suzano Então vai um salve pro pessoal de Suzano Explica as regras Regras suja Abraço, Goiânia Anacleto Terezes Manda um alô pra Anacleto de São Luís do Maranhão Opa, então vai um alô pro amigo Anacleto lá de São Luís do Maranhão O baianinho na frente do Maico É um bebê Não, não é bem assim não Pode falar isso nunca Quem é o melhor nas numeradas Brinquinho ou o Maico Eu acho que esse jogo é mais pro brinquinho, viu Goiatuba Goiás Manda um salve Manda um salve Chegou o Van Bami lá no fundo Vai Sou de Manaus GMC Comboio Brasil Então vai um abraço pra Manaus Leandro Marques KKKK Nem era para eu estar nessa live Nem eu O paianinho manda um abraço pra Campo Grande Mato Grosso do Sul Então vai um salve pra Nossa grande Campo Grande Lá de Mato Grosso do Sul Marcos Gugli Balsa Nova Paraná Salve Eu adoro esse canal Valeu Ferreira Marcos Muito obrigado Um abraço aí pra Balsa Nova No Paraná André Ferreira KKKK Bondame da Bahia Eita E sim Tá morreu quantos nesse bar Até agora nenhum 100% jogos de sinuca KKKKKK Michael joga muito Joga 777 Bom dia Goianinho Excelente trabalho Valeu Cícero Soares Muito obrigado Manda um salve aí Manda um salve aí Domine Moreira Tá jogando Não posso atrapalhar ele Fang Carinha Correza Não sei o que lá Tô trabalhando e assistindo O Maicon O Maicon Dá um duro no Brinquinho Tá perdendo Gosto muito de ver o Filipinho Jogar também Jogar muito Fala pro Brinquinho Mandar um salve aí Beleza Manda um salve no Brinquinho Jogar muito bem Vão Não vão C Não Não O que tem contra Baianinho O cara é melhor E você puxa para o Maicon Aí os caras tão falando Cada um tem sua opinião Gente Cada um pode expressar do jeito que quiser O que aconteceu com a Esquerdinha Esquerdinha de Minas Gerais Tá preso Até hoje Tentativa de homicídio O que a Esquerdinha fez pra ser preso Já falei O que conta Leandro Também play Jogando Em São Paulo Brinquinho Só perde pra Baianinho Talvez Não é bem assim não Que tem gente mais forte Na minha opinião Esquerdinha fez o que Quase matou um cara Tentativa de homicídio Maicon arruma tanta grana Como prefeito de Teixeira de Freitas Verdade Descarregando aqui gente Eu nem vi Agora que eu vi Vou botar o tempo Carregar aqui de novo Porque senão Vocês vão ficar sem live Vamos botar o celular Carregar Porque senão Vão ficar sem live Peraí Peraí Vou mexer aqui Mas já volto pro lugar Eu tenho que arrumar um esquema aqui Peraí Peraí Que eu tô arrumando aqui Senão vai ficar sem live Já arrumei Agora eu vou voltar pro lugar Aí agora sim Então Faltam força Pergunta pro Baianinho Se ele perdeu pro Jonas Jonas Aposto que sim Eu não tô sabendo não Não sei nem quem é João Vocês não jogando porra nenhuma Cada um tá em sua opinião Jonas 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 Araújo Eu vim jogar aqui então O que houve com Não Esquerdinho Não vou falar de Esquerdinho E esclatar de novo E parou Ele e Catrina Era uma força grande Agora ele caiu de produção É verdade Aí ele andou ganhando uns dinheiro grande Lá no Maranhão Andou a lupa João Lisboa do Maranhão Então vai uma lupa João Lisboa do Maranhão O Brinquinho Não pode ver Uma bola Que já passe A mão É mesmo Por que o Catrina Que é o de produção É gente Eu acho que todo mundo Vai ficar de velho Ninguém vai ser a mesma coisa A vida inteira Um jogo de bolinho O ano seu Ganharia do Mike E aí eu já não sei Quando o Malou com o Mike Diz que sou fã dele Valeu O Malou com o Mike Mas não posso falar com ele Porque ele tá jogando Olha lá O Brinquinho disse que vai dar uma lambreta no mar Vamos ver Que de gozo mesmo Boa noite amigão Sadi de Balneário Com o Brunho Vem pra cá Final de semana Fazemos umas festas Parabéns pela transmissão Tá tendo um jogo bom Aqui em Balneário Opa Fala meu grande amigo Manuel Sadi Ferreira Então tive aí Esse dia Sadi Passei aí Agora Tô por aqui Qualquer hora Tô passando por aí de novo Daquele dia Parece que vai ter um torneio No Rio Grande do Sul Quem sabe eu passe aí na volta Beleza Meu pai foi comprar cigarro E nunca voltou Manda aquele Hulk Com regata animal Do Ceará Acabar com a vagabundagem Do Eninho Este Marco Parece muito Com o Ratinho De Nazário Gosta É de apauso Nada Joga bem Perto e fora Parece com o Ratinho De Nazário Cuidado com a partida Agora É esquisito Manda um alô Aí mano Mariano De Macaraú Então vai um alô Para o Mariano De Macaraú Os caras ali em janta Manda um alô Para Belo Jardim De Pernambuco Cleiton Farias Um alô Para Belo Jardim De Pernambuco Cadê os likes pessoal? Não tô vendo like nenhum aqui Tô com preguiça De dar like né Quando vão estar no sul Então daqui uns dias Parece que vão estar no sul Aí tem o torneio do Jarvas Que bola Você conhece o derramado Aí De Goianésia Eu nasci em Goianésia Mas não tô sabendo Quem é o derramado De Goianésia não Olha a bola voltou de dentro Veita Casado O Michael cansou De perder Para Baianinha Difícil Você respondendo E grava Você é o Michão mesmo Valeu Obrigado Lucas Facts Chegou o Júlio Chegou o Júlio Olha Faz calma Na cagada Que lugar de Brasília Você mora Então Eu moro na Ceilândia Para você Qual a profissão Do ranking das forças Maior no Bolinho Incluindo Baianinho Mike Filipinho Gladiador E as outras forças Esse Gugu Eu não sei se ele tá nessa força aí Entendeu? Cícero Soares Apareceu mais um feio Que o Brinquinho Esse cara todo preto Que tá de pé Vixe Maria Manda um alô aqui Mariano De Maracanau Maracanau Bom dia Quem tá ganhando O Brinquinho Tá ganhando Duas sérias Meu pai já perdeu Foi tudo aí Vixe Maria O Aninho A pessoa Passa nove meses Na barriga da mãe Sofre pra nascer Depois tem que Tirar de mamar Chora de noite Tem que trocar a fralda E depois Quando cresce Vira um brinco A mãe sofre Que eu tô fazendo aqui Eu tava no X Vídeos Então volta pra lá Jonas Araújo Damião Souza Maraninho Você mora onde Aqui em Brasília? Então falei Eu moro na Ceilândia Herbert Viana Você sabe falar Se Maranhão já foi Melhor que Baianinho Nessa luta mesmo Responde aí Se você souber Melhor que o Baianinho Eu não sei se ele foi não Mas que ele foi muito forte Ele foi Não é brincadeira não Mas ele foi Tá fortíssimo O Michael É o segundo melhor Então Na minha opinião O gols no bolinho Eu tô achando que sim No bolinho Deixa ele ir pra dentro Não vem conta de alguém Agora ele tá aí Tá aí A prova aí Vamos ver se ele vai passar Pelo brinquinho Eu tô falando direto Que o Michael é forte Com o barinho Esse aqui O brinquinho joga bem Ele ganhado o brinquinho Aí eu falo que ele é forte Apostado? Apostado Vai ter torneio Campestre Você podia vir filmar Então Marcos Pacheco É só pra anotar meu contato aí E conversar comigo no PV Que a gente vê o que que faz Beleza? Marcos Pacheco É só anotar meu WhatsApp aí É 048-99621-0731 Aí você vê aí O que que pode fazer Beleza? Pergunta pro Baianinho Se ele quer me adotar Eita Tá brincando Janderson32 Colares de e-mail Arroba Aqui de novo Opa Valeu Obrigado Pouca bateria Eita A gente tá carregando Não Vai O que que deu aqui Explosito Essa bateria não tá carregando Não sei o que que aconteceu aqui Não tá carregando Essa bateria Vai ficar sem live Eita E lascou É gente Daqui a pouco Acabou tudo Tô achando aqui Pra carregar o celular Manda um salve Pra Rondônia De Paraná Rondônia Manda um salve Pra Talisson De Dourados Mato Grosso Manda um salve Pra Talisson De Dourados No Mato Grosso O Maicon é fraco No Parimpa O Bruno Afonso Tá dando a opinião dele O que está valendo Cada partida Tá valendo aqui Mil reais Quem faz três O Brinquim Tá ganhando duas Tem uma cabeça Na cabeça na testa Do Brinquim Dá licença aí Cheiro Verde Obrigado Mato Sênes Brinquim Já ganhou O Brinquim Tá ganhando duas De frente Salve Goianinho Como é o jogo Quem tá ganhando Tava tirando o cochilo Então Quem tá ganhando É o Brinquim Brinquim Quem tá ganhando duas É Parimpa Dos pau Na regra suja Vai ficar sem live Descarregou o celular Ganharia o que você me diz Da parada Que o Cabeção perdeu Pro dentão Da praia Como o jogo ganha Vai Aquilo lá É o trem mais estranho Do mundo Ele quer comemorar Antes de ganhar O dinheiro Eu comemoro A hora que eu tô em casa Com o dinheiro no bolso Eu antes de eu pegar O dinheiro E botar no meu bolso Eu não comemoro não Foi isso que ele fez Pode fazer isso Eu acho Para de falar Então Gustavo Eu tô aqui pra isso Então pra que Que eu vou parar de falar Quem tá ganhando hoje Baianinho ou Maico Baianinho Um dia Estarei aí Prestigiando essas peras Jogando Bola que o Maico passou Valeu Valeu Pra me mostrar Pro meu pai A live Tá salva Com certeza Essa Júlia É mandioca Eita Aí sim Cala a boca Baianinho Fala que Rogério Teixeira Mandou Ele quebrar Esse brinquinho Ah beleza Baianinho É o melhor Joga demais Juliana Souza Você é top Gata Aí ó Juliana Tá falando que você é top É Júlia Souza Não sei do dinheiro Do povo não Top Jogos aí Vivo Forte abraço Tamo junto Valeu Obrigado Travou Travou Já voltou Eu sei o que aconteceu Com o carregador Aqui Não tá carregando Tô esquisito Agora Salve Salve Quer carregar Ô carrega Chama alguém Um abraço pra Roraima Um abraço pra Roraima Já volto Valeu meu amigo Valeu Obrigado A Elin já foi embora Já Manda um salve Pra Belém do Pará Sacramento Quando um salve Pra Porto União No Paraná Escolam o carregador Aí Prestado Vamos ver o que eu faço Boa linha de avó Tão honra Com o carregador Morra Que eu faço Boa nível Boa linha Be judicial Vamos ver o nosso Seja Por que meu Geologia De 500 P$%%&& Carregado Do É gente, ficou ruim Não sei o que aconteceu aqui O carregador não quer carregar Vai acabar Vai acabar a live 4% Já era, viu Baianinho, você acha que aperta o mic Tomar o cinturão do Baianinho No Bolinho, eu acho que não está longe não Onde vai ser o torneio do Jarbas Então vai ser lá em Lajeado Vamos galera, ajudar Dando like Menino lindo esse brinquedo Viu Barbosa Dá uma lupa para o Pebas O que aconteceu com o carregador, nunca mais ouvi falar Ó gente, acabou Vou ter que encerrar a live Não tem carregador Não tem extensão Bagunçou tudo 4% de bateria Bagunçou Tem vídeo do jogo do cabeção Deve ter Me patrocina Goianinho Eita Tchau